Galera, vocês estão bons? Vou passar uma dica bem legal aqui pra vocês, rápida, de chicotes para uma trinchinha empintada. Nossa! Aqui tá o cast king da Jean. Importante, quem tem esse molinete, for tirar a manivela pra transporte, sempre colocar uma capinha. Ela põe essa capinha aqui, pra não entrar sujeira aqui, beleza? Vamos lá pra dica. Anzol Super Maroseigo 22. Anzol Maroseigo 22, beleza? A linha, eu uso essa aqui, Vexter 062 Flu Carbo. Por quê? Como vocês sabem, uma trinchinha corta muito. Se usar uma 45, igual essa aqui, da chicote da JR, vai cortar. Cuidado! Vê se eu apertei muito o freio. Essa linha é fraca. E aí, soldadinho! Falo por experiência própria. Gosto muito do batrinchão, pesco muito elas, tanto em lagos pesqueiros, quanto em rios também, tá? E os rios ainda você pode usar um castoado, né? Alguma outra coisa, uma multifilamento. 0,62 milímetro, tá? Uma linha um pouquinho mais cara, mas que aguenta. O chicote que eu uso, ó, mais ou menos um metro aqui, com um girador na ponta. O girador, o girador tem que ter, beleza? Esse aqui é um rolo lamentado, mas pode ser um girador normal. Não sei se tá dando pra ver aí. Beleza? Por quê? Por que esse anzol aqui? Marca aí. Esse aqui é da Albatrosa, ó. Custa barato. 6, hein? 6,50. Isso aqui. Beleza? Vem em 3 unidades. Esse aqui. Por quê? Porque ele é um anzol maior. Ó. O tamanho dele aqui. Ele é um anzol maior. E o que acontece? Quando a matrinchão pega, se você colocar um anzol pequenininho, ela vai engolir. Já vai ficar com a boca aqui, né? Na linha. Mais provável de cortar qualquer linha que for. Porque ela tem uma lixa na boca ali muito forte. Entendeu? Mais forte que os peixes de couro. Então, ela pegando esse anzol aqui, gruda aqui, certo? E fica essa parte aqui, ó. Que é a maiorzinha. Ainda fica aqui na boca dela. Ela não consegue. Ela morde o anzol. Então, uma diquinha aí de anzol, tá? Linha 0,62. Se a 62 começa a arrebentar muito. Em caso de entrar numa trincha muito grande lá. Eu uso essa aqui, a Dyson. 0,90. É uma linha bem maleável. É uma 90. Mas ela é bem maleável, ó. Não é dura. Tá? Da Dyson. Dyson. Dyson Pro. 0,90 milímetros, tá? Aí, essa aqui não arrebenta. Eu uso ela até na vara de mão e não arrebenta. Ela direto na vara de mão. É essa linha aqui que eu uso. Linha Dyson. Aqui também eu tenho a 0,52. Ó. Da Lamazon. Que eu uso pros tambas. Essa aqui também não aguenta muito. Beleza? Elas vão cortar também. Galera, no caso eu esqueci de falar, tá? Que esse chicote que eu passei aí. É pra usar com iscas flutuando, tá? Pão. Que a gente vai usar bastante amanhã. E salsicha flutuando. Se for jogar uma tripa de tilápia, alguma coisa. Um filé de tilápia, um lambari, tá? Se for usar iscas que não flutuam, daí tem que adicionar uma boinha aí. Tá bom? Nesse chicote aí. Uma boia. Uma boia número 3, número 4. Ok? Só esqueci desse detalhe. A outra dica é o chicote de fundo. 4 e meio. Parece que entrou alguma coisa de fundo aqui. Ah, galera. É um pintado. Viu, garota? Aí, galera. O pintadinho que saiu me enganou. Achei que era um tambor. Ó. Ó. Grandão? Show. Tá pegando bem? Tá sim. O chicote que eu faço de fundo. Uma montagem que não vejo muito por aí. Tem uma chumbada de poita. Um chumbo de poita. Eu acho que, se eu não me engano, é 45 gramas ou 50. Aqui eu coloco outra chumbada. Menorzinha, só pra travar ela. Já dá um peso a mais também. E aqui uma chumbada. E aqui uma miçanga. Atrás do girador. Beleza? Por que que eu faço assim? Eu não gosto de fazer aquela pernada separada, enrosca muito, depende dos lugares. Aí você perde chumbada, tem que ficar refazendo. Esse sistema aqui, na linha 0,60 também, ou na 0,90, tá? Anzol, depende do peixe que você vai atrás. Aqui tá o da crau. 0,16. Um metrinho também. Acho que de menos de um metro aqui. Chicote, tá vendo? Aí o que acontece? A chumbada fica correndo aqui, ó. Quando você joga lá no fundo, se o peixe pegar, certo? Olha o tanto que vai andar ainda. Olha o tanto que vai andar pra chegar aqui, ó. É uma chance a mais que você tem de pegar o peixe por causa disso, entendeu? A linha correndo e pra arremessar é bem melhor também. Arremesso, às vezes a isca não sai. Aí aqui você pode regular também, ó. Pode regular até mais perto lá, dependendo do que você vai usar, de isca. Tá vendo? Aí aqui uma chumbadinha menorzinha que eu ponho, aperto ela aqui na linha. E a chumbada de poita fica correndo aqui. Beleza? Girador na ponta. Isso é os chicotes que eu uso de fundo. Umas dicas rápidas aí. Belezinho? Então, até amanhã. Espero que a gente pegue o peixe. Tamo junto. Tchau.